Sem explicação, o terror que passamos na casa mais... Como é que é? Sem explicação, o terror que passamos na casas... Não, 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 calma aí, rapaziada. Pera aí que eu fiquei... Eu tô meio perplexo. Sem explicação, o terror que passamos na casas mais assombrada que já gravamos. Tá. Rapaziada, que lugar é esse, velho? Me desistiu, sem não ter medo. Já tô aqui, ó. Já tô com medo. É, parece até escuro, mano. À noite. Rapaziada, proibido sentir medo ou cagar nas calças. Orenai, o nome dele é Orenai? Tá correndo atrás de lendas novas e sempre pra gente hoje, hein? Orenai. Se inscreve lá no Orenai. A pedida de vocês mesmo, é isso. Estamos trazendo o Orenai nessa investigação aqui. Então o link do canal dele aí tá aí na descrição, fechou? Dá aquela moral pra ele. Então aparece lá. Isso, o Jefinho tá aqui, Jefinho. Eu gosto do Jefinho, né, cara? Pra quem não conhece o Jefinho, é o protagonista do Brasil, mano. Tudo que acontece é por causa do Jefinho e pro Jefinho. Cara, a expectativa é grande, né? Justamente por uma fonte segura, né? O cara que... Aumenta o volume? Que isso? Vocês tão surdo? Que isso? Vocês tão surdo? Deixa eu ver como é que é isso. Próximo, né, da lenda é... Vocês tão surdo? Deixa eu ver como é que é isso. Próximo, né, da lenda é... Eu acho que essa é a primeira vez que... Agora fodeu, agora fodeu. Próximo, assim, de uma lenda onde a gente tem a proximidade com as pessoas da história da casa. Então, eu acredito que a gente vai filmar coisas bem pesadas aí. Tenebroso. Bizarro. Nem é mais o mesmo local que a gente chegou. Cavernoso. No meio do nada, silêncio, só vê o bicho, só se ouve os bichos. Só vê o bicho. Totalmente isolado. Totalmente isolado, cara. Não tem rede elétrica, não tem nada aí. Inclusive, no vídeo de dia, a gente mostrou o caminho. Um pouco da chegada aqui nesse local. Não, não tem nada. Rapaziada, molhei minhas calças. Já molhei minhas calças, mas não foi de medo. É que tá muito tempo, Jefinho, na tela. É impossível não se molhar. Desculpa, Jefinho. A gente passou, passou, passou. Não veio uma casa, não se viu uma casa, nada. Aqui tem umas casas, mas são umas casas... São ranchos, né? Ranchos abandonados. Verdade. Essa aí é a casa, ó. Aqui é a do um tio do Elianaia. Vou contar a história pra vocês. O Jota tá aqui também pra fazer o vídeo. Impossível não se molhar. Vou fazer o vídeo. Tente não se molhar. Só vai ter o Jefinho, assim. Tô bem ansioso aí, cara. Pra gente tá gravando aí. Ai, que medo. É verdade. Ai... É, a gente vai mostrar que realmente tem algo aí. Porque a história... Comprovar. Comprovar. Perfeito. Essa é a palavra. Viu? Viu? Se não fosse o Jefinho ali, eles iam ter usado a palavra errada. Mas quem que tava lá? O protagonista, Jefinho. Verdade. Verdade. Pessoal, se inscreve no canal do Jota e do Jefinho aí também. Estourou tudo a luz, mano. Eles fazem uns vídeos aí bacanas. Vocês vão curtir bastante o trabalho deles lá. Tá o link aí na descrição também. E a história aqui de esse local é o seguinte. É uma casa... Fubo. Caralho. Band, Chico, Teco. Obrigado pelo sub. Bota duas vezes. Vou botar duas vezes no teu pai quando ele me vê. Só duas vezes porque eu não aguento mais que isso. Esse homem do grupo, né? Deram a parte dele da casa. Mandaram ele sair fora. Porém, ele era muito apegado. Ele foi um dos caras que ajudou até a construir. Qual é, mano? Nunca tinha visto um banguela com dente antes. Qual é, mano? Respeito, chamos. Respeito, chamos. E essa casa há 30 anos atrás. E, cara, o que que acontece? Ele aceitou até... Vacilão, vacilão. O cara que falou isso aí. Vacilão. Mesmo muito apegado à casa, ele ficou muito triste. E ele continuou seguindo a vida dele normalmente. Certo dia, ele estava trabalhando na empresa dele. Ele sofreu um acidente de trabalho. Ele acabou falecendo, pessoal. E, coincidentemente, logo após a morte desse pescador, coisas paranormais começaram a acontecer nessa casa. Veio o peixe piranha fantasma. Ele veio em contato com ele. Viu que ele está gravando esse tipo de vídeo agora. Conheceu a gente também. Pediu pra gente vir aqui fazer uma investigação desse local. Nos deu a chata da casa. Então, a gente está aqui. Bande de chico-teco, obrigado pelo sub-gift. É nóis, meu parceiro. Fico muito feliz com pessoas que botam dinheiro no meu bolso. Muito mosquito agora. E, cara, a gente fez um vídeo de... E, rapaziada, real ou fique? A gente pegou energia sobrenatural lá dentro do local. E disse que ali movimenta tudo. Bolão, real ou fique? Cadeira que movimenta sozinha, eles vão dormir. E quando eles vão dormir, pessoal, as cadeiras... Fique, eu acho que é real. Quando eles levantam no outro dia, As cadeiras estão fora do local. Então, cara, vamos ver o que acontece a noite. Vamos fazer o Spirit Box e vamos ver o que acontece. Fechou? Bora lá, rapaziada. Eu gosto do Spirit Box. E, caralho! Aí, ó. A lanterna já piscou medonho. Olha isso, velho. Eu vou mostrar o... Aqui tem outro rancho. Aqui guarda-barco, né, Naito? Certo, né? Aqui é só pra pecaria mesmo. Pessoal, a gente tá desde de tarde aqui. A gente chegou aqui, era mais ou menos umas 5 horas, né? Isso, 5 horas. E agora a gente vai ser bem honesto agora. E por que que não investigou de tarde, então, que tava luz de dia? Tem que investigar de noite, tá ligado? Porra! Agora pra vocês, é mais ou menos umas 9, 10 horas da noite. E, cara, foi impressionante aqui que durante o dia a água subiu aqui, né, Naito? A água subiu aqui e fez... Virou um mar aqui. A maré subiu, né? Pode ver que ali tem água, ali, ó. Aham. Caralho! Mestre, obrigado pelo sub-mestre! Não é chifu? Olha lá, ó. Encheu tudo. Olha lá. A força de água lá, tudo, ó. Não é chuva, é maré mesmo. Verdade. A gente ficou... O carro ficou olhado, ó. Pode ficar olhado. Tá aqui, ó. Tá molhado, hein? Ei, Wesker, obrigado pelo sub-dali no Hype Train. Olha só. Aqui, ó. Tá vindo uma ambulância. Como faço um pix, tá aí no sobre, aí embaixo, na descrição aí do Alive. Silêncio, silêncio. Vamos ver. Desculpa. Vou ficar quieto, então. Escuta, 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 escuta. Tá bom, tá bom. Ó. Que isso, velho? Barulho lá dentro, cara. Foi lá dentro, né? Cês ouviu? Cês ouviu? Ó. Que isso? Que isso, velho? Barulho lá dentro, cara. Foi lá dentro, né? Foi lá dentro, eu falei. Lá dentro também, batido. Será que é a madeira trabalhando? Será que é a madeira trabalhando? Será que é, mano? A madeira trabalhando? Ó, aqui, ó, Rio. Olha aqui a água, aqui, ó. Oi, Rio. Me ajuda a iluminar aqui, pessoal. Olha só. Bonito. Tá conseguindo mostrar aí? Tô. Olha só. Forte, amarelo, né, cara? Sim. Ó, barulho lá dentro de novo, hein? Oi, eu alugava essa... Olha isso, velho. Meu Deus. Ah, o fantasma tem até o quarto arrumadinho, porra. Alugava suave pra Bambi, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Suave, suave. Suave. Se quiser me vender essa casa aí, eu compra. Ah, maluco. Meu Deus, velho. Olha lá. Olha isso, velho. O fantasma tem até uma boia pra nadar depois, velho. Verdade, cara. O teu tio comentou, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem, se afasta um pouco disso aí, pessoal. Deixa eu pegar daqui, ó. Vem pra cá. Não vai tanto, cara. É, vem pra cá aqui assim, ó. Nossa, se ele cair se não riu, eu ia rir tanto. Aí ele não ia fazer essa felicidade pra mim. Manda um código morso de luz pra ele, ele responde lá. O que que é isso? O que que foi esse barulho? Nós estamos no meio do mato, cara. Ai, meu Deus. Vou melar a cueca. Não tem como. Cara, tem alguma coisa na água ali, ó. Casa da MC divertida. Não é. É o pescador que tá aqui? Não é, não é. É você, pescador? É o pescador. Dá um sinal da sua presença aí pra gente? Faz de novo se for você, pescador. O nome dele, eu esqueci de falar, pessoal. O pescador era Manuel. Bah! Nem fudendo! Ele achou na casa dele. Só vai dar pra ver a mãozinha lá na janela, assim, ó. Tá piscando, tá piscando. Tira a luz, tira a luz. É você. Olha isso. Olha, ele tá mandando assim, ó. Olha, se você não me ama, então não me diz... Vou fazer aqui, vou fazer aqui, ó. Ó, tá o Manuel lá. Ai, queimou minha luz. Legal. Então eu não vou fazer porra nenhuma. Consegue mais passar as noites aqui, cara. É atormentante, velho. Sim. Imagina, velho. Atormentante é uma palavra que eu não conhecia. Botei no meu vocabulário novo. Por que ele chamou nós aqui? Cheguei, vamos entrar. Vem junto, vem todo mundo junto, beleza? É atormentante. A gente só encostou, pessoal. A gente tava aqui. A gente ficou um tempo fora da casa. E agora a gente vai entrar. Pode abrir pra mim, por favor. Acho que eu vou na frente, né? Que daí eu já vou pegando a visão. Valeu. Eu vou pegando a visão. Caralho, que porra de casa é essa? O que foi? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. É a minha lanterna, é a lanterna. É a minha lanterna, é a minha lanterna. Que eu tô botando pra cima aqui, ó. Ih, que papão, Chamos. Botando a lanterna pra cima. Mano, é a casa do Papai Noel que tinha um monte de trenó ali embaixo? Eu não entendi. Que porra é essa aqui? Ah, é barco, caralho. Vocês é tanso? O senhor tá aí, Manoel? Oi, Manoel. O senhor tá pegado ao local, né? Eu tô incondido aqui, ele vai falar lá em cima. Eu tô aqui no guarda-roupa. A gente sabe que você se manifesta aqui. A gente veio pra ver você. A gente veio pra conversar com você, tentar te ajudar. Aham. Aham. Tô com medo. Subi. Ai. Lomano, Yomano. Não sei falar. Obrigado pelo... Pelo... Subi. Ô. Na moral, esse fantasma aqui tem bom gosto. Ele manda bem. Cara, tá sentindo essa energia, cara? Tem coisa aqui, hein, rapaziada? Não tava assim, cara? A mesma energia que a gente viu de dia no quarto. É verdade, cara. É verdade. É uma energia pesada, velho. Uma energia pesada. Também? Quem botou o botijão de gai no teto? Cês viu? Ó aqui. Ó aqui. Que porra é essa? Pô, como é que tava ligando essa luz aqui? Pô, churrasqueirinha, mó da hora. Mó da hora. Pô, tem até SBP na casa do fantasma. Não, não é aqui. E aí, irmão? Cara, tá... Cara, tá quente aqui dentro, velho. Desculpa. Bebei. Ficou estranho, né? Muito estranho. Qual vai ser a merda que vai acontecer? Eu já tô até esperando. Aquele quarto tá gelado? Chega no fantasma. Você tá aí, mano? Deixa eu ver. Cheguei com o K2 aí, Jota. Ó, vamos ver se tem atividade fantasma. Ai, 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 ai. Muito pisca. Cara, tá geladíssimo aqui dentro. Caramba, velho. Ué. Não tava quente lá fora? Cara, tá muito gelado nesse quarto aqui, rapaziada. E aí, eu acorde o pescador. Eu acorde o pescador. Vocês viram ali? O que entregou tudo? Cara, tá muito gelado dentro desse quarto aqui, rapaziada. Tá aqui. O pescador tá ali atrás da porta. E o cara não viu. O cara não viu. O pescador tá ali atrás da porta. Eu tô só esperando pra fisgar. Pra fisgar eles. Tá aqui, ó. Tá vazando a vara dele. É a vara do Manuel. Tá bem pior, cara. Olha só a chave. Caralho! Manuel, é você que tá aqui, Manuel? O cara tá muito frio aqui dentro, velho. É, a gente tá vendo essa energia aqui, Manuel. A gente veio pra tentar te ajudar a se comunicar com você. Tá frio, né? Temos o nosso equipamento aqui, tá bom? O Manuel falando, ó. Você tá sozinho aqui, Manuel? Tem mais alguém aí com você? Cara, tá muito gelado. E ali tá um calor absurdo ali dentro da vara da cozinha. Vem com o K2 aqui, mostra aqui a energia aqui, ó. Porra, então fica no quarto, tá? Fresquinho, pelo menos, pô. Energia diferente, né, cara? Caralho! Uma casinha de praia isso aí. Isso aí deve ser na Barra do Sul aqui. Certeza. Casa da Barra do Sul, isso. Só lá dentro mesmo. Pô, é naquele quarto lá, ó, né? A energia tá lá, né? É, aqui. Não onde não. É, porque aqui tá um calor absurdo e lá tá gelado, cara. Deixa até lá, ó. Pra ver, ó. Os Spirit Box. Eu quero ver Spirit Box. Ah, eu tô escrito isso. Vai, ó. Ah, eu já tava fazendo ali uns 32 graus frouxo, né? Sim. Rapaz, já tava fazendo 32 graus frouxo. O que que é 32 graus frouxo? Será que ele fica no quarto, será? Você tá... Apegado ao quarto, né? Alguma coisa assim, né? A gente tem que trazer um termômetro pra comprovar isso aí, né, cara? Verdade. Tenta botar a escrita fantasma. Ah, é uma câmera térmica também, né? Vê se tem escrita fantasma. Cara, você aceita se comunicar com a gente, Manoel? Faz um sinal da sua presença aqui pra mim. Ele vai fazer assim, ó. Ele faz assim, daí, ó. Parece um mamão fantasma. Acho que o Manoel não quer conversar, não. Outro botijão. Ah, não. É o mesmo botijão no teto. Vai, Jefinho. Mostra pra eles como é que faz. Fala tu, Jefinho. Mostra que você tá aqui, Manoel. Pra mim? Vai, Jefinho. Fala você, mano. Você que tem o dom da fala fantasma, cara. Ih! Cara, eu vi alguma coisa passar de velho. O banheiro. Você viu um ruto ali, mano? Eu tô rindo. Eu tô rindo. Nós já vimos nessa live que o Manoel Gomes sabe correr. Ele passou correndo de igual no vídeo, assim, ó. Fazendo física do corpo. E entrou lá pro banheiro. Porta do banheiro e entrou. Não olhamos o banheiro, né? Que banheiro apertado. Sub! Ai, caralho. Karina, obrigado pelo sub. Que susto. Caralho. Não tem nada aqui, rapaziada. Ai! Ai! Porra, vocês tão me dando muito susto, velho. Poxa, cuidado. Tomara que ninguém tenha se melado com esse susto. Cara, não tem nada aqui. Obrigado pelo Pix de 666. Eu não sei de quem tem essa chave aqui. Oxi. Tem um baú, né? Meu caralho. Tem uma chave gigante aqui. Tem um baú de... É, não vamos ficar mexendo as coisas do teu tio também, né? Vamos pegar uma porta? Cara, mexeu a porta aqui, ó. Essa porta aqui, ela abriu. Ela abriu porque alguma coisa entrou nela, cara. Ô, Nair, aquela tampa do disjuntor ali. Ah, não. Será que não era o disjuntor que tava caindo e acendendo? Não, porque esse disjuntor aqui é só par-condicionado. Mas ele fez o teste, né? Ah, ele é só par-condicionado. Ah, tá. Não, 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 não. Calma, calma, calma que aí. Eu tô juntando pontos. Ó. Comecei a juntar pontos. Tô começando a achar que é fique. Porque o que foi dito no começo do vídeo, que não passa nem energia elétrica lá. Ah, e aí o primeiro ponto é que a luz tá apagando e acendendo. Tá. Daí agora, como eu sei o que que ele falou? Isso aqui é disjuntor só de ar-condicionado. Mas não tem luz, cara. Como é que ele liga? Que perigo, mano. A porta fechou nas minhas costas. Abra, abri. Que perigo. Sub. Oi, Luiz Forte. Obrigado pelo sub. Que perigo, gente. A porta fechou na costa dele. Ó, o ar-condicionado tá ali, ó, Nair. O ar-condicionado tá ali, ó. O ar-condicionado. Aqui, ó. Não tem nada aqui, velho. Tá ali o ar-condicionado. É verdade? Aquele disjuntor ali é só pro ar, cara. É o ar-condicionado. Fechou atrás, Nair. Quando tu falou do disjuntor, ele quer demonstrar energia pra gente, cara. Ah, não. Bah! O jeito de mostrar a energia do Manuel é indo no interruptor de energia. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. O Manuel Gomes não faria isso. Eu acho que ele, eu acho que eu vou, ali na cozinha, vou pedir pra ele acender aquela luz na nossa frente de novo. Às vezes ele consegue, velho. Ah, ele fechou a porta na nossa frente, né, velho. Manuel, eu quero que você use sua energia pra mostrar aquela luz que você tava acendendo de novo. Você consegue se demonstrar pra gente? Eu tenho que gravar uma busca paranormal também, mano. Esse ano eu vou postar um vídeo indo atrás de um fantasma. Vocês vai ver. Mostra pra mim, Manuel. Se eu gravar um vídeo assim, só que o espírito é o Chiba, deu-me livre. Se você estiver aqui, liga essa luz de novo pra gente, mostra que você tá aqui. Faz o seguinte, pera aí, pessoal. É, apaga a luz todo mundo. Desliga a luz. Talvez esse é o problema, entendeu? Cara, eu não tô vendo nada, velho. Será que o Manuel... Ó! É o Manuel, é o Manuel! Manoel, tem um código Morse. É o Manuel! Vai, Manuel! Liga só uma lanterna, liga só uma lanterna, só uma. Fiquei até arrepiado agora, cara! Porque não é ninguém de vocês. Olha só. Olha só. Ai, ô, 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 ô! Não tinha alguém ali. Eu não sei onde que acende. Eu não sei onde que acende. Caralho, eu jurava que era uma mão ali. Não sei, pô. Não é... Isso aqui... Caralho! Aonde que é, pô? Não é aí, abaixo dessa tábua de cortar carne. Sub! Não, você acende ali fora. Gisolo, obrigado pelo sub! Cara... Cara, não acende, não sei onde é assim. Tu viu? Cara, sensacional, mano. Sensacional! Eu gostei do Renai. Cara do céu, velho. Não foi... Ai, eu achei que era a lanterna do Jefinho. Olha só, galera. Pisca demais, pisca demais! Para, Manuel Gomes! Cara, nós vamos ter que fazer o Spirit Box aqui, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, ó, Orbe Fantasma? Orbe Fantasma. Nós vamos ter que fazer o Spirit Box aqui. Faz o Spirit Box. Cara, vamos fazer o Spirit Box aqui. Faz, faça. Sim. Faça, mano. Meu Deus, cara. Cara, mexeu na tua frente aqui, velho. Tu viu que correu aqui pra mim, cara? No meu pé? Cara, mexeu na sua frente, velho. Tu viu, Nai? Eu vi, cara. Cara, a cadeira mexeu na minha frente. Ai, caralho! A cadeira mexeu na minha frente. Opa! Você pode mexer aqui também, velho. Cuida, velho. Vou falar o quê, velho. Meu Deus do céu, velho. Cara, ele veio pra cima de ti, velho. Meu Deus, cara. Eu vi a cadeira se mexeu na minha frente. Eu vou falar o quê? Ela veio pra mim, né? É, Poltergeist. Cara, claro, cara. Pode marcar no caderninho, Poltergeist. Tamo na frente dele, cara. Ele viu. Ô, é o momento certo pra gente fazer o Spirit Box. Faz. É o momento certo. Vamos ligar o Spirit Box. Cara, como é que tem gente que não gosta do Jefinho? Olha as expressões do Jefinho. Ô, é o momento certo pra gente fazer o Spirit Box. Tu acha que é? É o momento certo. Vamos ligar o Spirit Box. Eu adoro o Jefinho, mano. Você é agora, cara? Bora lá, então. Vamos ligar o equipamento aqui. Bora lá. Vamos ligar. Sessão de Spirit Box. Aham. Cadê a o Spirit Box? Quem quer começar a pergunta? Cadê ela? Eu acho que o mais interessado aqui, né? Até mesmo por ser parte da família. É o Orenai. É, Nay, eu acho que talvez tu tenha alguma mais dúvida pra lhe perguntar alguma coisa relacionada ao teu tio, né? Pô, na verdade eu queria saber quanto tempo que ele tá... Ah! Porra, não me assusta, mano. Obrigado pelos três. Habitando esse rancho que é. Não, e se realmente é, né? Porque essa é uma dúvida do teu tio, né? Se é o cara... Esse aqui é o Spirit Box? Não me parece. Isso. Se é o ex-sócio. Eu tenho a dúvida. Quanto tempo já? E se é ele, né? Isso. E se é ele mesmo, né? Cadê a Spirit Box? Ele não sabe, né? É isso aqui? Gente. Essa aqui é a Spirit Box? É que foi uma coincidência, né? Sim. O cara morreu e começou a aparecer as coisas aqui, né? Pega a caixinha, segura na mão, Jeffinho, que daí ela fica mais perto aqui pra mim. E essas caixinhas bem altas, não é melhor deixar assim? É o Manuel que tá aqui? Não, também vou ligar a minha Spirit Box. Pronto, também vim preparado. Eu acho que o Jota tem que chegar mais perto do K2. Olha a lanterna falhando. Vixi. É você, Manuel? Opa. É. Viu? Não, 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 não. Ah, então a primeira nunca já foi... Ele não falou é. Ele falou é? É. Não, não, não. Ele não falou é. É. Viu? Ah, então a primeira nunca já foi esclarecida. Cara. É o Mané. Há quanto tempo que ele... Que ele tá aqui nesse local? Que isso, nesse local. Pum! O Mané é o Golo que tá peidando e tá falando que não é ele. Você tá aqui desde o primeiro dia após a sua morte, é isso? Isso. 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 Ele falou isso. Isso. Então você, tipo assim, quer meio que se vingar dos seus amigos, que tinham esse rancho aqui junto com você. É rancho chamado isso aqui, né? A pessoa fala rancho de pesca, né? Você quer se vingar deles porque eles te tiraram do grupo? Falaram pra gente que você se manifesta aqui nesse local. Você... A gente viu, na verdade. É, a gente viu aqui. Você tava demonstrando... Que sessão foda. ...a sensação aqui nessas luzes que você tava acendendo. Né? Você tava mostrando que você tá presente aqui. E... E por que que você fica aqui nesse local? Você pode explicar pra gente? Porque, ó, hoje os seus amigos não estão aqui. É, rapaziada. Eu tô vendo que tem muita gente que não tá acreditando no que tá acontecendo. Não tô gostando dessa falta de respeito. Então eu vou mostrar pra vocês que funciona. Calma aí. Vocês querem fazer uma pergunta pro Manoel? É só fazer. Agora é a hora, gente. A hora de perguntar é agora. Manoel? Você está aí? Vixe, será? Acho que ele não tá. Manoel, você tá aí? Caralho, ele tá vivo! Ele tá vivo! Manoel! Caralho! Não vou mais brincar com isso. Desliga, desliga. Desliga, desliga. Desliga. Desliga, desliga. Tá o sobrinho dele e nós temos aqui pra... Chega, chega, chega. Pra gente vir aqui verificar o local, né? Que nós temos esses equipamentos. É tudo real. Pronto, quem tava com dúvidas, tá aí a resposta pra vocês. Não. Que medonho. Vai tomar no curro! É um peixe pulando! O senhor consegue demonstrar de uma vez por todas que você tá nesse local? Demonstrar sua presença aqui pra mim? Meu Deus do céu! Tá louco, velho! Deixou ali, cara! Meu Deus do céu, cara! Tá louco, velho! Deixou ali, cara! A gaveta! Olha aqui, ó! Mexou a gaveta, cara! Tu viu a tragédia aí, né? Cara, viu a gaveta, velho! É o Manoel! É o Manoel! O Manoel tá atacando! O Manoel tá atacando! Ô, tu não percebeu que as maniputas foram? Tá sendo perto do Nike, cara? É verdade, cara! Deu a segunda já! Segunda! Tô bem aqui, ó! Tô bem aqui, ó! Onde você tá, cara? Ó o Jefinho! Na louça! Na louça? Na louça! Ah, ali, ó! Porque ele mexeu a gaveta, pô! É o Manoel da louça! Manoel, você morreu! Você morreu, Manoel! Você não pertence mais a esse local, cara! Essa sua obsessão tá te mantendo preso aqui, cara! Olha lá! Olha isso, velho! Foi pro banheiro! Foi o fantasma do banheiro! Manoel, você tem que aceitar, cara! Você não pertence mais a esse local, cara! É uma frustração! E olha só, olha só essa porta! Olha só essa porta! Não tem porquê você ficar com essa agressividade toda, cara! E aí, olha só! Você não pertence mais a esse local, cara! E o Manoel lá no quarto! Você não pertence mais a esse local, você tem que aceitar, cara! Você morreu! Meu Deus, cara! Você morreu! Esse teu sentimento de apego tá te prendendo nesse local, cara! Você tá me compreendendo? Emanuel, você tá me compreendendo? Manoel, você tá me compreendendo! Ai! Ai! Vai dar merda pra gente! Não, não é isso, cara! É que ele tem que entender que ele não pertence! Muitas vezes a pessoa não reconhece que tá morta! Vem comigo aqui, Nair! Então é verdade, Chão! Quebrei minha cama! É a Spirit Box! Ó, a porta tá mexendo um pouquinho, Nair! Caraca, Nair! O que é isso? Meu Deus, Jofinho! Peraí, cara! O quê? O quê? Deixa eu mostrar aqui que não tem nada! Aconteceu nada! Meu Deus, Nair! Olha aqui, cara! Não tem nada aqui, Nair! Ah, vou mostrar a minha porta! Não tem nada, cara! Mostra a porta! Responda! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cara, é impressionante o que tá acontecendo aqui, velho! Olha debaixo da cama, Nair! Olha debaixo da cama, cara! Ó, pessoal, nós estamos mostrando pra vocês que não tem nada aqui, velho! Você tá aqui, Nair! Caralho! E tem gente que duvida, Nair! Que acontece as coisas que tu tá vendo, cara! Meu Deus, cara! Não sei como tem gente assim, velho! Eu acho que ele saiu, Nair! O K2 parou, Jota! Caralho, Renai! Manuel, você está aqui ainda? Eu acho que ele saiu, velho! Mano, às vezes eu tenho dó do Jefinho, mano! Tá todo mundo! Tá os três! Os outros três lá no quarto! Caralho! Caralho, aqui, gente! Não tem nada! Meu Deus! E o Jefinho sozinho lá na cozinha! Manuel! Manuel, você tá aí, Manuel? Manuel! Manuel tá aí, Manuel? Sozinho! Ô, Jefinho, acho que tu foi muito agradecido nas tuas palavras, cara! Eu falei firme! Cara, mas eu não ofendi ele! Falei firme! Falei com o K2! Ó, o K2 não fala no meu salão! Falei firme! Fugiu! Será que ele ficou com medo, velho? Cara, será que ele fugiu? Eu acho que talvez o Jefinho... Ficou com medo do Jefinho, porque ele é o protagonista! Derum, 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 miau! E aí, às vezes ele tá aqui, não tá pra atacar! O espanta-fantasmas! Ele era amigo do... Da família, né? É! Cadê você, Manuel? Você não tá mais aqui? Humilde, qual é o dia do seu aniversário? Três e nove... Ai, meu Deus, cara! Ai, meu Deus, cara! Vocês viram isso, cara? Cadê o Jefinho, cara? Ai, meu Deus, cara! Ai, meu Deus, cara! O que é isso, cara? Vocês viram isso, cara? Cadê o Jefinho, cara? A panela veio pra cima de mim, cara! Tu viu, cara? Meu Deus! Quero te ver isso, cara! Cadê? Cadê, Jefinho? Caiu tudo ali, velho! É três de novembro, pra quem perguntou! Meu Deus do céu, velho! Que isso, Jefinho? Que isso, Jefinho? Que isso, Jefinho? O Jefinho não! O Jefinho não! O Jefinho não! Vem cá, vem cá, Jefinho! O Jefinho não! Ele bateu no Jefinho, cara! Levanta, Jefinho! Levanta, cara! O Jefinho não! Ele tá machucado, ele bateu no ombro! Vai que ele... Vai que ele... Vai que ele... Vai que ele bateu no ombro, velho! Caralho! O Jefinho, Jefinho! Salva o Jefinho, por favor! Não, mas você também... Manoel Gomes, por que você bateu no Jefinho? Não, Jefinho, por favor, não me abandone, Jefinho! Esse Manoel, velho! Levanta ele, vou pegar água pra ele! Levanta ele aí! Levanta ele aí! Porra, velho! Levanta ele aí! Esse tal de Manoel, velho! Que me empurrou! Onde que liga a luz e fica... Aguenta, Jefinho! A gente tá com você! A gente tá com você! Imagina que essa aqui é a mão do Jefinho! Imagina que é a mão do Jefinho aqui, chat! É, cara! Vamos mostrar ali no sofá aqui, ó! Manda no sofá! Caralho, Jefinho, aguenta firme! Vou pegar uma água aqui pra ele, peraí! Aguenta, Jefinho! Cara, será de volta? Peraí, Jefinho! Meu Deus! Tá aqui, Jefinho! Caralho, Jefinho, que bisteca, mano! Olha minhas costas! Ó! Olha, Jefinho, toma água! Consegue tomar água! Consegue tomar água? Tá na boca do bicho, velho! Cara! Pega, pega, pega! Que porra! Ninguém te corra! Tem garotinho! Poxa, vizãozinho! Caralho, Jefinho! Não, cara! Foi o Manoel, consertou! Não, não, velho! Ele me ajudou a levantar, porra! Caralho, caralho, caralho! Sai dessa casa, velho! Pode, Jefinho, tenta tomar água! Acho que ele tá bem, acho que ele tá bem! Poxa, precisa... Olha aí, caralho! Poxa, tá ligando a luz aqui dentro, você tem que sair daqui, velho! Olha a força disso, cara! Não sei o que você tem aqui, velho! Toma água, toma água, cara! Toma água! Toma essa água aí, Jefinho! Ai, eu vou bater a cabeça também, Jefinho! Engole essa água, velho! Pode trocar a cabeça! Tô achando que o Jefinho se machucou de verdade! Tô achando que esse foda... Que aí, Jefinho, bebendo, tudo babando! Puta que pariu! Pô, Jefinho, tudo torto! Olha só, isso, pega a lanterna dele! Cara, quem que ligou a luz? Cara, eu liguei a luz de fora ali, ó! Ai, meu Deus! Poxa, Jefinho, vamos sair daqui! Vai, Jefinho, foge daí, por favor! Poxa, Jefinho, Pelo amor de Deus, cara! Poxa, Jefinho, ele desmaiou, ele desmaiou, ele desmaiou! Poxa, Jefinho! Manoel Gome pegou o Jefinho de verde! Tá ligado no... Meu Deus do céu, Jefinho, Jefinho! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ele caiu igual bonequinho no fosmofobia, igualzinho! Jefinho, não, Jefinho! Ele desmaiou! Poxa, Jefinho! Tem que jogar uma água nele, velho! Vamos virar! O bicho bateu a cabeça, cara! Acorda, cara! Acorde, Jefinho! Pelo amor de Deus, Jefinho! Pelo amor de Deus, Jefinho! Acorde, Jefinho! Ele desmaiou de novo, cara! Ele bateu a cabeça, cara! Alguma coisa pegou ele! Meu Deus, cara! Deus do nível, cara! Ô, Jefinho, consegue levantar? Caralho! Caralho, 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 caralho! Jefinho, tu tá legal, velho! Vamos sair daqui, ó! Pega ele! Caralho! Ele virou o Manuel, ele virou o Manuel! Nós temos que sair daqui, velho! Ô, cara! Para, bicho! Meu Deus, cara! Vai cair, cara! Meu Deus, cara! Fantasma azul. Azul fantasma. Obrigado pelo bix. Pessoal, pega ele! Cara, nós vamos lá fechar a casa, velho! Pessoal... Eu gosto do Arenai. Todo mundo... Caralho, tem que ir pra casa, tem que ir pra casa! Aí vai a câmera devagar, ali na câmera dele... O cara tá fora de cena! Acabou. Consegui não me melar inteiro. Tem a parte 2 aqui, ó. Tem a parte 2. Outra hora, nós assiste.